Alô você que se liga no esporte da TV Farroupilha ao seu canal comunitário, o canal 14 da NET com o apoio cultural de Ermelu Esportes. Estão abertas as inscrições para o circuito Verão Sesc de Esportes, uma das principais competições amadoras do estado. O evento envolve as modalidades de basquete de areia, futebol de areia, handball, futevôlei, frescobol e vôlei de praia. Nos meses de janeiro e fevereiro, acontecem as etapas classificatórias em arenas esportivas montadas em 90 cidades gaúchas. As finais ocorrerão nos dias 6 e 7 de março em Torres, no litoral norte. As inscrições podem ser feitas na unidade do Sesc em Farroupilha, na rua Coronel Pena de Moraes. E também seguem abertas as inscrições para o segundo torneio Sesc de câmbio de praia. O evento voltado para o público da terceira idade acontece nos dias 19 e 20 de janeiro, na praia de Tramandaí, junto à casa do Estação Verão Sesc. E podem participar times formados por atletas com mais de 50 anos. As equipes devem ser formadas por 12 integrantes. Os destaques esportivos de hoje ficam por aqui. Retornaremos amanhã com mais informações para você. A todos um forte abraço e até lá.